Refúgio Diário Mateus Capítulo XV Ensinos sobre a tradição e a pureza interior Introdução O 15º capítulo do Evangelho de Mateus apresenta ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira pureza interior e confronta a tradição dos líderes religiosos da época. Resumo do capítulo Neste capítulo, os fariseus e escribas confrontam Jesus sobre a tradição dos anciãos, questionando por que seus discípulos transgridem as tradições lavando as mãos antes de comer. Jesus responde, confrontando sua hipocrisia ao colocar a tradição acima dos mandamentos de Deus. Ele ensina que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Jesus continua a ensinar sobre a verdadeira pureza, explicando que o que procede do coração é o que torna o homem impuro, não as tradições externas. Ele lista uma série de pecados do coração, como maus pensamentos, adultérios, homicídios, entre outros, e destaca a importância de cultivar a pureza interior. Mais tarde, Jesus demonstra sua compaixão ao curar a filha de uma mulher cananeia, apesar de inicialmente parecer rejeitá-la. Ele elogia a grande fé da mulher e realiza o milagre. Jesus, então, realiza outro milagre, alimentando uma multidão de quatro mil homens, além de mulheres e crianças, com sete pães e alguns peixes. Este milagre serve como um sinal da abundância do reino de Deus e da generosidade de Jesus para com aqueles que o seguem. Conclusão do capítulo O 15º capítulo de Mateus destaca os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira pureza interior e sua confrontação com a tradição religiosa da época. Ele enfatiza a importância de cultivar um coração puro e revela sua compaixão ao curar e alimentar aqueles que o buscam. Este capítulo desafia os seguidores de Jesus a se concentrarem na verdadeira essência da fé e a priorizarem a pureza do coração acima das tradições externas. O 15º capítulo